Está querendo ainda fazer negócio com o celular? A gente autorizado o BCP, a gente contratado o Telesp celular digital, não está no Brasil? Online, online, Telesp celular online, temos tudo da Telesp. Você precisa de um aparelho analógico, quer mudar o seu aparelho? Nós temos. Você precisa de um aparelho digital, CDMA com tecnologia da Telesp celular digital, temos também para você. Todas as marcas, todos os equipamentos, todos os acessórios que você precisar para o seu produto, tanto analógico quanto digital, nós temos também. E serviços, fazemos todos os serviços da Telesp celular digital. O que? Traz a tua carta com vídeo aqui, nós vamos habilitar para você online, na hora, em linha direta com a Telesp. Vamos mudar a serial, vamos fazer transferência, vamos fazer tudo aquilo que você precisa. Quer ter uma ideia? Um aparelho que está fazendo muito sucesso em Startup, CDMA digital da Telesp celular, o 7760 por apenas. Três parcelas de R$ 470, sem juros nenhum. Agora, se quiser pagar à vista, com cheque ou dinheiro, vou dar um descontão, confira aqui com a gente. Temos um outro produto, um palco, fazendo muito sucesso. É o detentor da tecnologia CDMA, que você também vai vir conferir aqui na Adantar Brasil. Agora, vou falar uma coisa para você. Agente autorizado do BCP, como a Claudinha falou. Temos uma novidade saindo na frente, algo que você está esperando há oito meses, desde que lançaram o Banda B, o Startup digital para a BCP, Banda B, que você está esperando ansiosamente o 7790, lançamento, novidade aqui na Adantar Brasil, da Motorola do Brasil, com um ano de garantia, por apenas três parcelas de R$ 585,00, sem juros do Startup 7790 para a BCP, ainda não pré-programado. Aqui no Oscar Play, 1563, 853-9800, Telefone, Maquembo, 362-0102, Boema, 575-6517, Aclaté, 6941-0200, Lapa, 3-041-3833, 8-2-0-0-5-9-9-6, endereço, venha buscar e conhecer a novidade da BCP, vendida aqui na Adantar Brasil, Startup 77090. Adantar Brasil. Corre para cá.